Isso é uma coisa completamente diferente. O Alívio fez uma convenção com vários indícios de erros, não cumpriu o processo como manda a legislação eleitação e foi acompanhada a convenção por gente executiva do diretório estadual e se comprovou que houve pedaladas na realização da convenção e pediu inclusive que um deputado estadual, morador de Olinda, domicílio eleitoral de Olinda, líder do PMDB na Assembleia Legislativa participasse da convenção. Então, comparar a direção de lá de Olinda naquela época com o Raul Henri e dizer que Raul Henri diz uma coisa e faz outra, isso é uma falácia, é mais uma inverdade, é mistificação de quem passou 20 anos no comando do PMDB de Olinda e não deixou nada. Agora, Olinda tem dois vereadores do PMDB, quando eles estavam lá, era um mero e exclusivo feudo e uma família que em toda eleição tinha que colocar um membro para ser candidato a prefeito e não cuidava do partido. Eu não sou membro da provisória que hoje tem na Olinda, não sou membro, foi constituído por determinação do diretório estadual. Eu não sou membro, mas o PMDB, graças a Deus, depois que a Mel Pricana saiu, a gente conseguiu fazer crescer o PMDB. Hoje nós temos dois vereadores, quando eles estavam lá, eles não conseguiam fazer sequer um.